Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Hyundai HB20 com barulho na suspensão, batendo, rangendo, vibrando todas as vezes que está com o carro em movimento em estradas, em ruas de paralelipípedo ou em estradas de chão ou até mesmo naquelas pequenas irregularidades do asfalto que pode ser isso como solucionar o problema essa dica vai servir para toda a linha Hyundai, sem exceção, HB20, Elantra, Tucson todos os veículos, sem exceção, de todos os modelos, com todos os motores seja gasolina, seja flex, enfim, vai servir para geral essa dica vai servir também para todos os outros veículos, de todas as marcas e modelos com qualquer motorização, seja gasolina, seja flex, beleza? esse carro, como vocês podem ver, é um HB20, o ano dele é 2016 ele está com 59 mil km rodados e ele está com esse problema, com barulho na suspensão entre aspas, porque não era na suspensão, a gente já identificou o problema já já vocês vão entender um pouco mais o que eu estou querendo dizer com isso mas o fato é que, como de costume, eu vou fazer eu vou falar para vocês, mostrar nesse carro aí tudo que pode fazer a suspensão bater fazer barulho, tá certo? e em seguida, a gente mostra qual foi o problema do carro beleza, pessoal? então, gente, eu vou falar tanto na parte de trás, né? da suspensão, como na parte dianteira da suspensão a parte da dianteira já está desmontada aqui em algumas coisas vamos aqui para trás logo, então? porque a gente, na parte de trás, tem menos coisas e aí a gente já encerra a parte de trás para ir lá para frente gente, aqui é o seguinte, ó primeira coisa aqui, tá certo? primeira coisa que pode fazer a suspensão traseira aí do HB20 bater, tá? mola e liquidal sem o calço da mola esse calço aqui de borracha, tá? no pezinho aqui, ó esse é um calço de borracha se esse calço aqui se acabar com o tempo, rasgar e a mola ficar fazendo contato com o prato aqui com o metal do prato, ferro com ferro ele fica batendo, tá pessoal? só fazendo barulho, raspando fazendo barulho muito incômodo, tá certo? e percebam que ele tem esse suporte tanto na parte de baixo, esse calço como também na parte de cima, tá bom? ele também tem o calço de borracha, tá certo? o que mais acontece com essa parte de mola e liquidal, né? conhecida como mola espiral também por ter forma de espiral é, de fato, esse calço acabar e ela ficar batendo no prato, tá bom? eu já peguei casos que a mola também quebrou não no HB20, mas em outros modelos de veículo de outra marca mas o fato é que, sim, essa mola pode quebrar, tá? e fazer também barulho, tá certo? quando ela quebra, geralmente a parte de trás ela reia, ela baixa o carro fica mais baixo do que o normal do lado que a mola quebrou tá certo? e fica fazendo barulho, batendo ferro com ferro, beleza? uma outra coisa aqui, um outro componente que faz aí a suspensão bater também é o amortecedor, tá bom pessoal? o amortecedor traseiro, tá certo? o amortecedor ele tem aqui, ó uma bucha, uma borracha no amortecedor essa borracha, ela pode estragar e o amortecedor ficar batendo, tá certo? aqui também, no corpo do amortecedor ele tem uma haste de aço, tá? que fica ali dentro não dá pra mostrar daqui mas ele fica ali na parte de dentro essa haste, ela pode abrir folga e ficar batendo de lado, assim vibrando, ó o carro andando em paralelopípedo e ela vibrando dentro e aí fica fazendo barulho de ferro com ferro incomodando bastante, tá certo pessoal? na parte de cima ali, ó deixa eu ver se eu consigo pegar daqui na parte de cima a gente tem o coxinho tá ali, ó coxinho do amortecedor traseiro se esse coxinho estragar é onde fixa o amortecedor aí na carroceria ele também pode ficar fazendo barulho batendo aí, tá bom? nós temos aí também essa coifa que vocês percebem que já tá estragada na verdade o batente e a coifa nesse batente, esse limitadorzinho aí que parece uma sanfona ele já tá estragado o correto já seria substituído, tá bom? esse batente aí ele não faz a suspensão bater nem o batente, nem a coifa que quando estraga o que é a coifa? deixa eu mostrar aqui melhor a coifa de proteção é essa, sai aqui, ó isso aqui, ó tá? isso aqui, o que é que acontece, pessoal? isso aí é... é pra proteger o amortecedor tá certo? como esse plástico aqui é meio duro se ele quebrar ali o... o batente, o limitador tá certo? o amortecedor não vai ficar fazendo barulho não vai ficar batendo mas o que vai bater esse plástico aqui, ó ele pode ficar vibrando aqui no corpo do amortecedor solto aqui e vibrando fazendo as varas de plástico vibrando, tá bom? mas, gente por si só é assim o amortecedor não bate por conta disso é só o plástico que fica solto tá bom? o amortecedor bate quando ele estraga a haste dele ou aqui a borrachinha quebrada ou o coxinho lá em cima quebrado, tá bom? em todos esses casos que eu falei tudo que eu for falar na suspensão daqui por diante a solução é substituir tá bom, pessoal? deu problema tá batendo tá estragado tem que substituir beleza? ainda aqui na parte de trás nós temos um outro componente tá certo? que chama-se bucha da balança ou bucha do eixo traseiro que é essa bucha aqui é uma bucha de borracha ela tem um esqueleto metálico também uma estrutura metálica dentro que quando essa borracha acaba quebra ele abre uma folga muito grande aqui nesse eixo tá? e ele fica dando uma pancada muito forte fica batendo principalmente quando você cai com o pneu do carro dentro de algum buraco maior né? e aí você sente uma pancada você escuta um puf puf uma pancada bem esquisita tá certo? então essa bucha aqui essa bucha é bem difícil de estragar mas ela estraga tá certo, pessoal? e pode fazer esse barulho aí que eu tô simulando que eu tô fazendo tá ok? tudo que eu falei aqui desse lado aqui da suspensão você aplica também para o lado direito tá bom? aquele lado que a gente tava falando lá é o lado traseiro esquerdo esse aqui é o lado direito então todos os componentes que tem lá aqui também tem amortecedor bucha aqui de batente coifa né? temos a mola liquidal os cálcios da mola né? o superior e o inferior beleza? e na parte de trás aqui gente a gente encerra essa parte aí dos componentes que faz bater tudo que faz bater a suspensão traseira tá certo? a gente já finaliza agora tá certo? só um abre parênteses aqui ó o pneuzinho o pneu aqui foi recuperado colocaram um remendo aqui ó fez um caroço um bucho tá bom? e isso aqui pessoal ele muda o som a pessoa andando dirigindo o carro no asfalto a gente fica ouvindo variações de som tipo ru 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 esse esse inchaçozinho que tem aqui tá certo? ele pode fazer o carro fazer barulho aí confundindo até com rolamento tá certo? a tendência aqui é ele inchando mais ele vai inchando mais por aqui ele vai aumentando esse inchaço aqui tá certo? mas enfim não vem o caso isso aqui né? vamos lá outra coisa que faz bater embaixo do carro que parece ser suspensão e não é é o escapamento tá pessoal? o sistema de escapamento ele tem coxinhas conhecido como brincos ou como borracha do escape ou como suporte de escape ou borracha de sustentação do escape que é no caso isso aqui ó se essas borrachas aqui se quebrarem tá? o escape ele vai arriar e vai ficar ele vai baixar um pouco mais e ele vai ficar todo mole então ele bate aqui nessa lateral aqui ó nesse dissipador aqui de calor nesse isolante térmico então ele fica batendo de lado aqui fazendo bastante barulho confundindo é é confundindo né? a pessoa pensa que é suspensão e na verdade não é o escapamento solto porque a borracha quebrou percebam que ele vai ter borracha e durante todos os escapamentos daqui de trás até lá na frente ó outra borracha aqui de fixação tá vendo? então se ela quebrar o escape vai ficando ele fica balançando ele vai balançar tá bom? aqui deixa eu ver aqui não tem mais aqui tem mais protetor isolante térmico que o escape pode bater aqui na frente ó pessoal tem mais borrachas tá certo? do escapamento de fixação aqui na frente tem outra borracha de fixação também então essas borrachas como eu já falei se partir se quebrar estragar ele fica batendo tá bom pessoal? outra coisa que ocorre até recentemente eu fiz um vídeo no Londres que pode acontecer essa borracha daqui ela desgastar aqui dentro ela abrir uma folga muito grande tá certo? aqui nesse nesse furo dela aqui e aí ela fica batendo aqui tá pessoal? o escapamento fica vibrando fica fazendo isso aqui aí a borracha dando pancada batendo aqui no ferro e você pode pensar que a suspensão aí na verdade não é a borracha aqui do escapamento batendo tá certo? solução substituir ou colocar essa borracha passando aqui pra trás imprensando ela ou até mesmo como algumas pessoas que acompanham o canal sugeriram acho que teve algumas pessoas que sugeriram e falaram que é uma boa ideia também que dá certo também é revestir com uma mangueirinha pegar uma mangueira mais ou menos da medida aqui revestir esse pino aqui pra poder tirar folga compensar a folga da borracha tá certo? fica a critério tá bom? então substituir ou colocar a borracha mais pra dentro ou colocar uma mangueirinha aqui pra compensar a folga de todas essas formas aí você consegue resolver se você colocar a borracha aqui mais pra dentro pra só ficar aqui vai ter pessoas que vão dizer mas essa borracha vai quebrar mais rápido vai estragar mais rápido na verdade a borracha já está estragada quando ela abre essa folga tem que ser substituída imediatamente essa questão de colocar mais pra dentro aqui é só um paliativo é só um paliativo na verdade o certo seria substituir e outra coisa essa borracha aqui ela é bem flexível é uma borracha que tem uma flexibilidade muito alta então mesmo que a gente entorte ela pra ela ficar aqui tá certo? ela fica meio que um pouquinho forçada pra cá mas ela demora ela demora bastante pra quebrar tá certo? a última que eu fiz deu quase 3 anos tá pessoal? já era uma borracha que estava já muito usada já fazia muitos anos que estava sendo usada e ainda passou quase 3 anos pra poder quebrar depois que eu fiz essa questão de entortar pra cá tá bom? ou seja ela ainda deu mais 2 anos depois que já deveria ter ido ao lixo né? depois que ela poderia já ter sido descartada então assim como eu já falei é uma paliativa é uma gambiarra entre aspas né? um paliativozinho que resolve também tá bom? então tem essas 3 formas de fazer aí você fique à vontade pra fazer o que você bem entender o que você achar melhor tá certo pessoal? pronto agora vindo pra aqui pra parte da frente certa parte da frente aqui da suspensão deixa eu ver pra esse lado aqui pronto nós temos aqui o que? nós temos aqui o pivô de suspensão tá certo? esse pivô de suspensão aqui ele quando estraga eu já falei já fiz vários vídeos falando né sobre o pivô tem uma característica com ele que é quando ele estraga ele tá estragado você quando estessa o volante pra esquerda ou pra direita principalmente em ruas de paralelepípedo ele vai fazer um barulho de ferro com ferro batendo vai fazer um vai bater geralmente é mais quando estessa o volante um pivô pra fazer barulho quando você tiver com o volante linha reta andando numa rua de paralelepípedo linha reta pra ele fazer um pivô desse chegar a fazer barulho ele já tem que tá quase caindo não tem que tá muito grave muito ruim pra ele poder começar a fazer barulho em linha reta geralmente ele só faz o barulho e a batida quando estessa mesmo tá certo? mas ele em linha reta também pode fazer tá bom gente? então ele tem aqui uma rótula aqui de nylon aqui dentro ele tem um pino dentro aqui essa rótula ele dá desgaste e ele fica folgado batendo aí dentro o volante incomoda bastante então a solução aí é substituir pivô se no caso do seu carro ele tiver assim tá certo? uma outra coisa aqui que faz a suspensão dianteira do carro bater é as bieletas tá certo pessoal? tá aqui a bieleta ela é fixada lá no amortecedor na parte de cima e a outra é fixada aqui na barra estabilizadora a outra ponta então essa bieleta ela também de semelhante modo aqui do pivô ela também tem uma rótula aqui no fundo dela que ela estraga e fica batendo esse pino tá certo pessoal? e fica fazendo bastante barulho tá ok? uma outra coisa um outro componente aqui que faz barulho na suspensão dianteira também que não tem a ver com suspensão mas que confunde bastante tá? chama-se junta homocinética tem pessoas confundindo junta homocinética com suspensão porque a junta homocinética ela faz ela é mais ou menos parecida com o pivô o pivô não bate quando você estessa o volante que anda com o carro ele bate a junta homocinética ela na verdade não fica batendo ela fica estralando ou estalando como se fosse alguma coisa quebrando trincando ferro trincando quando você estessa o volante que você vai se tira o pedembrejo que acelera um pouco mais forte na primeira marcha ele vai fazer um você vai escutar exatamente isso um negócio quebrando estralando você pensa que é assustador é um barulho assustador tá certo? então todas as vezes que estessa o volante que tirar o pé se estralar ou estalar vai subir na garagem estessando o volante ele estala demais então junta homocinética tá bom pessoal? não tem a ver com suspensão mas faz esse barulho junta homocinética ela quando começa a fazer esses estalos ela já tá sinalizando que já tá ruim que já tem que ser substituída imediatamente se você não substituir você ainda tem um tempo mais ela ainda roda um tempo mais mas assim não é bom arriscar rodar muito depois que ela começar a estalar ela dá isso é muito relativo né de quem usa se tá acelerando muito forte né rasgando o pneu cantando o pneu estessando muito o volante acelerando forte então depende muito mas você tem algumas semanas né ou até meses depois que ela começa a estalar pra você poder substituir mas o certo escutou o estalo o mecânico identificou que a junta homocinética é substituir tá bom uma característica aí que vem junto com junta homocinética quando ela tá estalando é quando você levanta o carro você vai ver logo a coifa rasgada se você vê essa coifa rasgada suja de graxa de óleo misturado com terra aqui é porque entrou terra pra dentro que é a areia contaminação e estragou a junta homocinética tá esse porta poeira já é justamente essa sanfonia essa coifa já é justamente pra proteger ela tá certo então instalou levantou viu rasgado melado de graxa não tem outra junto a homocinética e tem que ser substituída o quanto antes como eu já falei beleza o outro componente aqui tá pessoal que pode fazer barulho tá é a bucha do estabilizador deixa eu mostrar aqui pra vocês a bucha da barra estabilizadora tá ali ó ela fixa a barra estabilizadora vai ter duas buchas dessas duas borrachas dessas uma do lado direito e uma do lado esquerdo então essas duas né buchas ela prende a barra estabilizadora aqui no meio do carro e nas pontas quem prende é a bieleta tá bom as outras duas pontas quem prende é a bieleta então geralmente quando se troca a bieleta o bom o certo é trocar também as borrachas da barra estabilizadora porque é um conjuntinho elas fazem a fixação da barra então o certo é avaliar direitinho tá certo e substituir caso esteja necessitando tá bom é um outro componente que faz aí também a suspensão bater fazer barulho é a borracha da bandeja ou bucha da bandeja tá certo temos aqui a bucha de bandeja tá certo ela aqui por baixo essa bucha de bandeja quando ela estraga o carro fica também batendo um barulho de borracha com borracha batendo um negócio assim um puf puf batendo quando se passa dentro do buraco tá certo então nós temos a bucha traseira da bandeja e temos a bucha dianteira da bandeja que é essa daqui é uma bucha essa inclusive dianteira é muito mais resistente do que a traseira porém se essa da frente aqui se estragar o carro fica louco no asfalto você quando acelera o carro ele vai pra direita quando você tira o pé do acelerador ele vai pra esquerda então se o seu carro tá com essa característica louco enchendo a pista maluco indo pra um lado e indo pro outro tá muito provavelmente vai ser a bucha do a bucha da bandeja tá ou balança dianteira estragada tá certo pivotar pode fazer também o carro ficar louco quando acelera ele vai pra um lado quando desacelera ele vai pra outro pode fazer mas é muito difícil na maioria dos casos 90% dos casos quando tá acontecendo isso vai ser a bucha dianteira da bandeja estragada tá bom não vai ter outra coisa tá certo então se liga aí nessas buchas tá certo aqui nós temos também o amortecedor tá que não é diferente em nada lá do traseiro no sentido do sintoma né esse amortecedor ele pode também estragar dentro dele a haste ficar vibrando de lado ele pode eu vou falar uma coisa que eu não falei lá no de trás mas o que eu falo aqui nesse pra esse dianteiro serve lá pra trás também outra coisa que o amortecedor dá problema é ele estourar o reparo quando ele estoura o reparo que é justamente por conta sabe aquele limitador que a mochila traz o batente coifa do amortecedor dianteiro que ele serve pra proteger o amortecedor se ele se estragar o amortecedor ele fica exposto ele fica vulnerável se você bater num buraco muito forte com o carro carregado o amortecedor pode estourar quando ele estoura ele não não necessariamente ele vai ficar com a haste vibrando de lado fazendo barulho mas ele pode ficar mole à frente do carro ficar toda mole toda flexível o lado que tiver estourado e ele faz um barulho se você passar numa lombada não quebrar a mola rápido o carro quando ele dá aquela subida na frente ele dá uma pancada bem forte de ferro com ferro faz um puf puf bem forte de ferro com ferro e você fica até assustado ele faz esse barulho na frente mas é um amortecedor que estourou e aí está batendo tá certo e uma outra característica que vem junto com esse barulho do amortecedor é também ele vazando óleo ele começa a vazar óleo esse amortecedor ele é tubo gás ele é com gás e com óleo tá certo mas ele fica vazando óleo o corpo do amortecedor aqui fica todo sujo pegando uma poeira impregnando aqui tá certo você lava mais dois dias três dias depois que você está andando você percebe outra vez óleo ali sujo então é porque o amortecedor estourou tá bom pessoal nesse caso tem que substituir tá bom o traseiro é a mesma coisa se ele estourar também ele pode fazer essa pancada quando você passar no quebra-mola alto que ele der aquele que ele subir rápido ele vai fazer um puff uma pancada bem forte tá certo de ferro por ferro então pode ser aí o amortecedor também estourado lá atrás tá certo aqui na frente aqui pessoal na parte de cima nós temos a coife dentro dessa coife tem o batente eu já olhei eles estão bons tá certo não estão estragados que é o batente coife que protege o amortecedor temos também a mola em liquidal como vocês podem ver tá bom ela também tem o coche na parte de cima lá que se o coche estragar fica a suspensão batendo a mola se estragar o calço dela de borracha embaixo fica batendo raspando o ferro do prato né com o ferro da mola em liquidal tá certo a mola vem revestida tá certo uma característica aqui uma curiosidade bem legal aqui é uma sacada tem muitos carros que vêm de fábrica sem esse revestimento da mola perceba aqui isso aqui é um revestimento tá bom original que vem na mola isso aí serve pra não fazer barulho de ferro com ferro a mola raspando aqui nesse prato aqui ó sabe a linha GM eu fiz recentemente um vídeo de um onix que ele veio de fábrica sem esse revestimento da mola e tava batendo aí barulho de ferro com ferro batendo raspando aí no a mola em liquidal no prato do amortecedor tá certo praticamente todos os carros da Chevrolet o Celta o Classic desde o Cossinho Wind o Cossinho Antigo já vinha com essa mola em liquidal sem o revestimento e fazendo barulho eu perdi as contas de quantos coças né eu tirei de Fecoça Agile Montana Celta Classic eu tirei de Fecoça batida de suspensão colocando aí esse revestimento na mola tá bom pessoal então é uma sacada importantíssima ok esse revestimento da mola aí tira o barulho a mola em liquidal tá aí se ela quebrar também faz barulho o carro fica com a frente mais baixa o lado o lado que tá quebrado e fica batendo ferro com ferro beleza pessoal outra coisa aqui gente que faz barulho na suspensão que na verdade não é a suspensão que bate mas é um barulho embaixo do carro que pode confundir é como vocês podem ver tá até desmontado aqui é o suporte das pastilhas de freio conhecido como cabeça de gato ou cavalete de pastilha de freio aqui tá só uma parte que eu desmontei deixei aqui se você tava vendo isso aqui no vídeo até agora e não sabia o que era tá isso aqui ó trabalha aqui ó deixa eu colocar aqui ele trabalha aqui ó certo ele tem uma outra parte dele que tá removida eu levei pra o torneiro pra uma empresa fazer o embuchamento ele trabalha aqui pra fazer a parte de frenagem tá bom pessoal então o que é que acontece tá aqui ó a pinça de freio tá bom então o que é que acontece ele abre uma folga no pino um pino que é parafusado aqui ó é parafusado na parte de cima e na parte de baixo é parafusado aqui e ele tem um pino que é pra segurar a pastilha de freio aí esse suporte e aí o que acontece esse pino ele quando se desgasta como foi o caso desse carro que com 59 mil quilômetros rodados se desgastou ele bate demais as pastilhas de freio não é nem a pastilha é essa parte aqui que fica batendo no pino no lugar onde ele fica alojado abre uma folga e o pino fica batendo junto com isso aqui ó então a solução é fazer um embuchamento é embuchar levar pra um torneiro e fazer um embuchamento então por isso que tá desmontado era o problema desse carro tá certo uma característica desse problema que eu tô falando é que quando ia no paralelipípedo o carro ficava fazendo muito barulho de ferro com ferro vibrando aparecia coisa solta embaixo do carro aparecia um protetor de cárter a saia do motor solta vibrando aí quando pisava de leve no freio levemente só bastava colocar o pé em cima bem devagarzinho tá já parava o barulho já parava de vibrar de fazer o barulho de ferro com ferro tirava o pé do freio aí ele começava de novo ia vibrar aí colocava o pé no freio de novo e parava então se você se o seu carro está com essa característica de você ouvir o barulho de ferro com ferro algo solto embaixo do carro experimente tocar no freio com o carro em movimento nas ruas de paralelipípedo né ou na situação que ele faz é no terreno que ele mais faz o sintoma e aí você pisa levemente no freio pra sentir se você perceber que ele parar o barulho então vai ser o embuchamento estragado do suporte das pastilhas de freio conhecido também como cavaletes da pastilha de freio conhecido também em algumas regiões como cabeça de gato tá bom pessoal então é isso certo tem outros componentes também aqui que faz barulho na suspensão tá que é o terminal de direção tá aqui ó terminal de direção ele é semelhante ao pivô ele também vai ter aqui uma bucha de nylon aqui dentro que quando se desgacha ele fica batendo fica vibrando fazendo barulho de ferro com ferro uma característica aqui do terminal de direção é que se você segurar no volante com as duas mãos andando na rua de paralelipipa você vai sentir e ouvir também você tanto sente na mão o barulho de impacto isso aqui batendo como você vai sentir também vai ouvir também o barulho tá bom então pode ser terminal de direção batendo gente tudo que eu tô falando aqui desse lado aqui dianteiro lado direito vocês também usam como regra o lado dianteiro o lado esquerdo que é o lado do motorista tá certo depois aqui do terminal de direção a gente vai ter articulador axial conhecido também como barra axial conhecido também como barra de direção essa barra de direção esse articulador axial ele lá dentro daquela sanfona dentro da coifa ali ele é rosqueado na caixa de direção e ele também tem uma rótula tá certo lá dentro isso aqui se a gente solta esse terminal a gente consegue movimentar para um lado e para o outro ficar movimentando ele ele tem uma rótula se essa rótula estragar ele abre folga no articulador axial e também fica batendo fazendo barulho vibrando igualzinho o terminal de direção o terminal de direção tá certo quando tá batendo a gente só sabe se é terminal ou se é articulador axial se desmontar a suspensão se fazer alguns testes que tem aqui que é balançar para o lado para o outro e a gente vê onde é que tá acontecendo a folga dá pra saber tá bom outra coisa que pode fazer também a suspensão bater tá certo que é do sistema de direção na verdade não é nem do sistema de suspensão é a própria caixa de direção tá aqui a caixa de direção essa peça aqui tá meio imprensadinho para ver tá vendo a coifa aqui essa coifa que eu tava mostrando que é a coifa ali que protege ali o a rótula ali da barra que sear que também protege para não entrar terra areia poeira contaminação para dentro da caixa de direção tá certo esse carro aqui é uma direção elétrica tá bom a parte do motorzinho elétrico dele fica lá dentro né do carro tá bom e essa caixa de direção aqui pessoal ela também com o tempo se desgasta e ela pode abrir folga e também ficar batendo vibrando barulho de ferro com ferro tá bom muito parecido inclusive com o terminal de direção e também articula do axial gente ó eu sempre tenho falado aqui terminal de direção articula do axial e caixa de direção eles fazem o mesmo sintoma você consegue sentir na mão o barulho se você vai em linha reta né e pra você ouvir não precisa ir correndo não tá vai numa velocidade de 20 km no máximo segunda marcha na rua de paralelo e pípedo que você escuta aí ele batendo e também você sente na mão a vibração né a folga então eles fazem o mesmo sintoma esses três componentes caixa de direção barracial e terminal de direção faz o mesmo sintoma a única forma de saber de identificar quem é quem se é um ou se é outro né quem é que tá fazendo o problema é de fato levantando o carro fazendo alguns testes né quem é da ciudad mecânico aí né entende de suspensão sabe o que eu tô falando tem que fazer os testes pra saber se é um ou se é outro tá certo que tá com o problema uma outra coisa que pode fazer também barulho embaixo do carro que pode ser confundido com suspensão que não é suspensão tá é o coxim inferior do motor tá bom esse coxim inferior do motor ele fixa o motor aqui tá na parte de baixo na verdade na caixa de marcha esse aqui é o câmbio tá ele é fixado no câmbio e ele evita do motor ficar jogando quando você tira o pé da embreagem rápido vai fazer uma saída mais rápida né tirar o pé da embreagem rápida e acelera forte então ele evita que o motor dê um jogo assim ó pra frente e pra trás né e dê uma pancada e fique com essa folga quando esse coxo quebra essa borracha aqui ó ou quebra essa outra daqui ó o motor fica livre fica solto então todas as vezes que você tira o pé da embreagem rápida que acelera você sente uma pancada um supapo né você sente aí um impacto um solavanco que o motor dá tá certo se você tiver sentindo esse solavanco esse impacto essa pancada no momento somente no momento que sai tá pessoal não é andando não depois que o carro sai você troca as marchas normais e tal você não sente nada é só no momento da saída se você tiver sentindo no momento da saída então a chance é muito grande de ser esse coxinho inferior aqui do motor ou caixa de marcha tá bom como você queira chamar esse motor também tem outro coxinho na parte de cima aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar daqui de baixo mas ali gente naquela parte de cima ali tem o coxinho superior do motor do lado esquerdo que é o lado do motorista esse coxinho ele fixa ali também na caixa de marcha se ele quebrar esse coxinho a vibração do motor passa pra carroceria do carro então você vai sentir ali o volante do carro tremer mais do que o normal a alavanca de marcha do carro vai ficar tremendo mais do que o normal balançando se você tiver com moedas ali no porta-objeto você vai sentir vibrando balançando as moedas mais do que o normal tá certo então por que? porque esse coxinho justamente ele existe tanto pra ele serve ele vai ter duas funções fixar o motor na carroceria ao mesmo tempo que ele vai tirar a vibração do motor o balanço do motor ele vai evitar que passe isso pra carroceria gerando um desconforto pra os ocupantes aí do carro tá certo? então quebrou sentiu vibração tem tudo pra estar o coxinho ali superior do lado esquerdo quebrado tá bom? de igual modo a esse coxinho superior do lado esquerdo que é o lado motorista a gente vai ter um coxinho também superior do lado direito o lado do passageiro esse aqui eu acho que dá pra mostrar daqui deixa eu ver se eu consigo pegar o ângulo melhor tá aí pessoal esse aí ó é o coxinho superior do motor tá certo? esse coxinho aí pessoal se ele quebrar acontece a mesma coisa tá? vai acontecer a mesma coisa que é a vibração do motor passando pra carroceria só que esse aqui a vibração a intensidade da vibração que ele passa pra carroceria é terrível é muito maior que a o coxinho do lado esquerdo se quebrar tá? então se o coxinho do lado esquerdo quebrado passa a vibração esse do lado direito passa ainda mais tá certo? ainda mais ele é que mostra mesmo ele é que você percebe mesmo muita vibração tá bom? então a função dele mesma coisa fixar o motor aí na carroceria do carro e ao mesmo tempo tirar a vibração gerando aí conforto tá certo? pra quem tá conduzindo o carro então não tem a ver com suspensão mas ele faz barulho né? coisa vibrando e o carro fica balançando lá dentro volante balançando alavanca de marcha balançando moeda dentro do porta-objeto coisas dentro do porta-luva fica vibrando também então se isso estiver acontecendo aí tem tudo pra ser essa questão aí dos coxinhos do motor tá bom pessoal? então na parte da frente aqui pessoal esse carro não tem tá? eu já até andei comentando né? durante a minha fala mas o protetor de carta tá? ele é pra ter aqui na grande maioria dos casos dos carros vai ter o protetor de carta mas ele na verdade ele é um acessório quando a pessoa compra o carro zero a pessoa tem que pagar por fora pra vir com o protetor de carta se você não pagar ou não pedir que venha ele vem só com o motor o carter exposto aqui esse protetor de carta ele é conhecido também como saia do motor algumas regiões alguns mecânicos chama de saia vai ter outras regiões aí que vai chamar de peito de ferro tá? mas é a mesma coisa esses três nomes peito de ferro saia do motor protetor de carta é a mesma coisa então ele fica aqui na parte de baixo justamente protegendo o carter se você bater no meio fio numa pedra num buraco vai proteger de furar o carta de quebrar o carta e o óleo do motor vazar tá certo? o fato é que quando esse protetor de carta por exemplo você encosta no meio fio bate numa pedra ele amassa ele fica encostando aqui no carta do motor as vezes fica encostando aqui nessa parte mais baixa aqui do coxinho do motor e aí quando o motor funciona ele fica vibrando aí o motor vibrando essa parte metálica aqui encostando no protetor de carta ou o carta encostando no próprio protetor tem carros que o escape passa aqui embaixo que fica encostando no escape e aí fica vibrando tá certo? geralmente quando você liga o carro você escuta um tatatá alguma coisa que bateu ferro com ferro ou quando você desliga também você escuta um tatatá aquela coisa batendo ou até mesmo o motor na marcha lenta funcionando ele fica batendo vibrando ferro com ferro batendo uma coisa bem sutil bem baixinha mas que incomoda bastante então cuida aí verifica visualiza se não é o protetor de carta amassado se o protetor de carta não tiver no lugar ele não tem se não tiver pode ser todos os outros componentes aí que eu já cheguei a falar pra vocês até agora no vídeo tá bom? lembrando aí também o último detalhe aí pra gente cerrar o vídeo tá? que não tem a ver com suspensão mas que pode fazer bater também é essas proteções plásticas né? às vezes pode estar quebrada parafuso solto e pode ficar vibrando quando você tá andando no paralelo epípedo né? batendo aquela coisa como andando de plástico aí vibrando então dá uma checada aí também tá bom? ver se não é isso aí o problema do carro tá bom pessoal? então gente é basicamente isso eu acredito que eu não tenha esquecido de nada acredito que eu já falei tudo que faz a suspensão bater e até coisas que não tem a ver com suspensão que faz barulho tá certo? se porventura aí eu passei batido porque a gente não segue roteiro a gente fala de cabeça tudo que eu tô falando mesmo é aquilo que a gente sabe é aquilo que a gente faz no dia a dia então a gente só passa a informação mas pode acontecer de eu ter esquecido se eu esqueci de algum detalhe e você lembrou você sabe aí deixa nos comentários Sérgio faltou tu falar peça tal que também faz barulho aí tá certo? eu agradeço demais mas como eu já falei eu acredito que eu não esqueci de nada então é isso aí eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas se eu conseguir te ajudar por gentileza aí deixa seu like pra gente é importante demais tá certo? se você é novo tá chegando agora no canal se inscreve aí no canal também ativa o sininho das notificações pra o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo tá certo? na descrição desse vídeo eu vou deixar também o link aí do perfil do Instagram pra você clicar e conhecer lá o perfil a gente tá começando agora no Instagram tá colocando pouco conteúdo tem pouquíssima coisa lá mas a gente já é alguma coisa a gente já começou então se você puder ir lá também dar uma força seguir a gente lá também no perfil eu agradeço demais tá bom? então é isso aí pessoal um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva E aí E aí E aí